Tem algum do Novo? O show do Amigos que voltou em 2019? Onde que eu fui? Foi lá... Foi em Goiânia? Não, sim, mas foi no Allianz, né? Foi no Allianz Parque Inclusive, quem fez a abertura do show fui eu e o Márcio e o Gustavo, fizemos nossos shows lá dessa turnê nossa Novos Tempos fizemos o show lá e logo após foi o show dos Amigos Já pegou o público cheio ali? Sim, no nosso horário ali estava um pouco de acabar de abrir, né? Então nós fomos para chamar o povo mesmo e aí depois que acabou o show já estava tudo lotado o pessoal esperou para assistir os Amigos O que é legal, porque eu fui no primeiro acho que foi em Belo Horizonte Belo Horizonte, é acho que foi no lançamento Você se lembrou de alguma coisa lá de trás assistindo ao show? Você teve algum show? Nossa, ou não? Cara, o que que... para mim fica um buraco, né, velho? Porque falta o ar, né? É, né? Falta o ar, velho Falta o ar Falta o ar Fica batendo isso na cabeça Fica, fica Fica Falta alguma coisa ali Falta Mas assim Deus que manda, né, cara? Então Estava na hora dele ir embora Né? E aí Puta Bate Quando veio lá Bateu uma saudade danada ali Imagina o próprio Leonardo também, né? Para ele deve olhar ali E ficar Eu Tecnicamente Sou da família Mas sou de fora Imagina eles dois ali Cara O meu tio Meu pai Acabava o show Meu pai sentava no banco de trás Da van Sentasse alguém do lado dele Ele pedia para sair Porque o lugar do lado Era o meu tio Leandro Porque os dois Ei, o que você achou do show? Gostou? Tá, tá, tá Assim, assim, assado Vamos mudar tal coisa Vamos mudar Sempre foi Os dois que decidiram tudo Tá? E aí você se vê num momento Que não tem mais Esse apoio, né? Não tem mais essa parceria É, não esquece nunca, né? Não esquece nunca E aí Meu pai É que eu Como eu falo Como eu te falei Que eu falo Me aparece Esse reino Que eu falo